Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é Todos os narcisistas são infiéis? Não. Na verdade, quando a gente pensa na infidelidade, é muito mais porque o narcisista busca fontes de suprimento e usa o envolvimento emocional para conseguir novas fontes e para machucar as suas vítimas. É um meio de. Dizer que todos os narcisistas são infiéis, a gente está generalizando. É claro que a grande maioria vai usar desse mesmo artifício. Mas dizer que uma pessoa que não é infiel e por conta disso poderia não ser narcisista, a gente poderia errar. E ao mesmo tempo dizer que uma pessoa é infiel e por isso é narcisista, também estaríamos errando. A infidelidade aparece como um meio de obtenção de suprimento narcisista. Um meio de manipulação de outras pessoas. Um meio de destruição das vítimas. Um meio. Pode ser que o narcisista não use deste meio naquele momento. E pode ser que a vítima não faça ideia de que ela esteja sendo traída. Na maioria dos vídeos, na maioria dos relatos, na maioria dos depoimentos, a gente vai chegar à conclusão de que narcisistas traem, de que narcisistas mentem, de que narcisistas têm outras fontes de suprimento. Mas pode ser que essas fontes venham através, por exemplo, de uma amizade, através de um filho, através de uma relação de trabalho, e que naquele momento o narcisista não tenha outra pessoa, do ponto de vista de relacionamento. Honestamente, acho muito difícil isso acontecer, porque é um meio interessantíssimo, é um meio mais fácil de atingir as pessoas, é um meio mais fácil de destruir as pessoas quando se estabelece essa relação amorosa. Mas não necessariamente, não é uma obrigação, é um meio de. Então, todos os narcisistas traem? Não. A gente estaria generalizando e a generalização nunca é uma coisa positiva. Narcisistas manipulam, narcisistas mentem, porque isso faz parte de quem eles são. Mas a traição em si é um meio de obtenção do que eles precisam, que é o suprimento. A forma com que eles vão fazer para que esse suprimento seja obtido pode variar. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.